Boa tarde, Péricles. Boa tarde pra você de casa. Olha quem vai bater um papo agora aqui no Bola na Área com a gente, Péricles. Bernardo, atacante da seleção brasileira. Como é que é sentir o carinho dessa rapaziada aqui em Belo Horizonte, a sua cidade? Pode falar que eu não imaginava que já estaria num nível tão grande assim, de poder trazer tantas pessoas em um evento. Então é muito gratificante, eu fico bastante feliz. Acho que esse é o fruto de um trabalho que eu vim tendo no Atlético e dentro da seleção. Então eu espero que isso possa crescer cada vez mais. E pra Copa do Mundo, como é que tá? Tudo preparado pra apresentação semana que vem? É preparado, mas ansioso, né? Acho que uma Copa do Mundo é o meu sonho de qualquer jogador e não seria diferente comigo. Tô bastante ansioso, mas feliz. Depois da Copa do Mundo, Bernardo, volta pro Galo ou vai pra Alemanha? É difícil falar, né? É complicado colocar um ponto final ou três pontos dentro de uma situação como essa. Então, primeiramente é focar dentro da seleção e depois pensar em alguns voos altos. Até a minha volta vai acontecer, mas no momento certo, na hora certa. Um abraço pra todos, né? Os atlasticanos também que sempre me acompanharam, que a gente tiver presente. E todos, né? Sem exceção, atlasticano, cruzeirense, americano, qualquer um que torce pra que possa estar junto com a seleção durante essa Copa do Mundo, pra que a gente possa estar mais forte ainda. Viu só? É interessante essa fala. E o Bernardo, realmente, esse também é um menino de ouro, viu? É um menino de ouro, é abençoado. Sim, tranquilo, né? Simples demais. Eu me recordo da primeira entrevista, eu acho que do Bernardo, eu fiz na casa dele, lá com o Seu Délia, a Dona Nélia, lá no Barreiro, o menino pegava dois ônibus pra ir treinar. Dorival escalou o menino de lateral direito, foi campeão da Libertadores, vai disputar a Copa do Mundo, já tá rico. Quer dizer, é um fenômeno, umas três vezes da base, é, mas cresceu porque joga futebol, né? Isso é que é o mais importante.